Bom, vamos lá, vamos falar já do Dado Dolabella. O Fabiola, um boletim de ocorrência mostra que Dado Dolabella é acusado de dar socos e tapas no rosto da então namorada, que é a Marina Dolabella, que também é prima do ator. Eles namoraram por sete meses e ela acusou o Dado de ter agredido ela de várias maneiras, só que esse BO só vazou agora, esse boletim de ocorrência, Fabiola. Então, a Marina Dolabella, ela é prima do Dado, ela é filha do irmão do pai dele. São primos de primeiro grau, né? Ah, primos de primeiro grau. Então, e quando eles estavam juntos, eles chegaram a procurar aí clínicas de fertilização lá no Rio de Janeiro, pra tentar ter um filho, só que aí o namoro acabou. E eles moraram juntos por sete meses e aí a Marina acusou o Dado Dolabella de agressões físicas, né? Na época, eu lembro que os vizinhos até do condomínio lá chamaram a polícia, porque tava tendo uma briga. E o Dado negou que tenha batido na prima, só que agora, olha aí, agora tem o boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência que saiu lá na coluna do Erlan, do portal in-off, e no boletim de ocorrência a Marina acusa o primo de dar tapas e socos no rosto dela, além de puxões de cabelo. Que é a lesão corporal, né? O boletim de lesão corporal. É, aí, a lesão, aí, mas quanto tempo faz isso? Precisa ver agora, né? Então, foi no ano passado. Então, porque já primeiro que não existe materialidade. Ela ainda tem uma medida protetiva. É, né? Que ele não pode chegar perto dela. Agora, ele não falou que tinha virado vegano e que tava mais calmo? Que o nervosismo dele era da época que ele comia carne? É, no ano passado ele não comia mais carne. No ano passado ele já era vegano. É, eu não entendi isso. E lembra que eu falei aqui? Eu falei, olha, não transfere isso pro tipo de alimentação que você tem. Tem nada a ver uma coisa com a outra, isso é personalidade mesmo. É, porque tem gente que apronta... Mas ele já aprontou com várias namoradas. Luana Piovani, né? Lembra que a Luana Piovani, ele foi até condenado por agredir a Luana Piovani. E a empregada da Luana. E a camareira dela, na época, né? Que a mulher acabou que quebrou braço. Olha, esse vídeo aqui da agressão. Agora, esse BO cai como uma bomba, né? Porque ele vem falando que ele é uma nova pessoa. Só que esse BO mostra que dado do Olabella continua sendo dado do Olabella. É. Nós procuramos ele e ele não respondeu até agora. Isso foi bem depois dele ter namorado a Luana. Então, quer dizer, continua fazendo isso? É, tem um BO e tem uma medida... Protetiva. Protetiva. E que ele não pode chegar perto dela. Ela tem essa medida protetiva até hoje. Olha aí. Então, essa é a prima dele, né? Ele é vegano desde quando, Jana? Desde 2015 ele é vegano. Pô, tem seis anos que não come carne. E esse namoro foi no ano passado? Entendeu? Hoje, inclusive, é o dia do vegano. Eu acho o seguinte, cara. Se a pessoa é vegana, quer ter um tipo de alimentação, quer seguir uma conduta, uma vida e tal, eu acho legal, acho bacana. Só não começa a criticar quem não é. Cada um come o que quer, né? Cada um come o que quer, vive a vida do jeito que quer, entendeu? Eu acho legal. Até gostaria. Eu acho muito legal. Eu acho também. Eu como... Até que eu não como muita carne. Mas eu como carne. Eu não como carne, como verdura. O problema é que ele quer enfiar a goela abaixo das pessoas. Isso é que não pode. E começa a marginalizar quem come carne. Aí, não come carne e dá porrada nos outros. Aí é difícil, né? Eu como carne e não bato em mulher.